A integração das ações de todos esses grupos e todas essas instituições, aliás, e em conjunto articular os órgãos e as instituições que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente. Mas eu acho importante antes disso falar, tem algumas questões que para mim, enquanto deputada e enquanto representante também da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, são importantes, eu acho que eu considero importante falar. Vocês aí todos representam entidades que trabalham, que atuam, que conhecem cada um na sua área, que dominam dados, dominam as informações, dominam o funcionamento do sistema. E nós, na verdade, eu, pelo menos de minha parte, acho que isso é muito importante reconhecer que a gente não domina nem o conhecimento com relação ao sistema, com a profundidade que vocês dominam. A gente não domina os dados na profundidade que a maioria de vocês domina. Nós não executamos políticas públicas, como a maioria de vocês aplica ou, enfim, implementa e executa no seu dia a dia. Nós, sim, o que nós podemos fazer, e eu fiquei pensando muito nisso, de que forma a Assembleia pode efetivamente contribuir, de que forma nós, enquanto comissão, podemos efetivamente contribuir, fazer a nossa parte, de alguma forma, para que essa rede possa ser mais consolidada, que ela possa ter a sua função, eu acho que a sua função que é integrar todos os órgãos, todas as instituições, como é que a gente pode contribuir nesse sentido. Eu acho que nós, enquanto Assembleia, nós somos, nós somos, o que nós podemos fazer para contribuir efetivamente é sermos mediadores, sermos aí, tentarmos ser articuladores, parceiros, representando aí, todos os parceiros, representando as diversidades desse sistema complexo, mas, acima de tudo, acho que a gente tem algumas ações concretas que nós, sim, podemos fazer. E, a partir do que foi falado na semana passada, na audiência pública, uma coisa me pareceu, ficou muito clara para mim, que talvez seja uma das maiores ações que a gente possa fazer ou resultados que a gente possa ter desse GT, que é consolidar ou compilar os dados de cada uma das instituições para que a gente, aqui na Assembleia, possa brigar, e esse grupo possa brigar pela ampliação de recursos no orçamento para o sistema, que, pelo que deu para perceber aí na semana passada, é claro, é de domínio público, que é uma área que tem poucos, que os recursos são muito poucos e que precisaria de uma ampliação muito grande, mas, talvez, nesse sentido, é que nós possamos efetivamente contribuir para que, no orçamento do ano que vem, e agora começa a discussão do orçamento, a gente possa dar um passo no sentido de ampliar os recursos orçamentários. Então, talvez, isso que eu queria deixar bem claro, é que talvez o que a gente possa realmente fazer, efetivamente, porque eu imagino que vocês participem de 500 GTs, cada um de vocês participa de vários grupos de trabalho, todos eles extremamente importantes, todos eles que contribuem sobre maneira para melhorar, quer seja a integração da rede, o seu efetivo funcionamento, e, por isso, eu imagino que, quando se cria um grupo de trabalho, também fica um questionamento para saber o que efetivamente se pode fazer. Então, por isso que eu queria só deixar essa reflexão no início aqui e para que vocês me ajudem também. E eu quero, com muita humildade, pedir isso mesmo, para que vocês que dominam o assunto, vocês que trabalham com isso no seu dia a dia, vocês que conhecem, vocês que executam, fiscalizam, enfim, esse sistema tão complexo e tão importante, que vocês possam nos ajudar também para dar um direcionamento também para o grupo de trabalho e até para a comissão também, para que a gente possa contribuir efetivamente, para que não seja só mais um grupo, mais uma ação de uma comissão, mas, sim, uma ação importante que possa ter resultados mais concretos. E, começando também nessa... Eu acredito muito na importância da integração de ações e, começando, nós também fizemos isso aqui na Assembleia. Nós juntamos aqui a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão de Direitos Humanos, que são três áreas afetas e, talvez, a gente deva ainda, depois até ver isso aqui, colocar também a Comissão de Saúde para participar desse grupo, porque ela é fundamental e a maioria das ações também passam pela saúde. Então, era isso que eu queria dizer aqui para começar e quero agora cumprimentar aqui, primeiro, dizer quem são as pessoas que fazem parte, e nós encaminhamos um documento para cada um desses órgãos e cada um deles designou um representante para participar e que eu vejo que estão praticamente todos aqui já. A desembanhadora Rosane, coordenadora da Comissão Estadual da Infância e do Adolescente, representando o Tribunal de Justiça Santa Catarina, eu já vejo aí, o doutor João Luiz Bottega, promotor do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Santa Catarina, também o doutor Enio Gentil Vieira Júnior, representando a OAB, a Neylen Brighman Junckis, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SDS, a doutora Patrícia, representando a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Fernanda Zimmermann Forster, representando a Secretaria de Educação, muito importante também, o Major PM Ricardo Silva de Souza, representando a Polícia Militar de Santa Catarina, a Sharon Simões, defensora pública, representando a Defensoria, o Valdir Guguel, representando o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, a Rose Margarete Renaud Maír, imagino que seja isso, representando a União dos Dirigentes Municipais de Educação da Undime, a Secretaria de Saúde, nós encaminhamos o convite, mas eles não encaminharam o representante, na nossa comissão aqui de educação, é o Wilson Ney, que é assessor técnico da comissão, e a Bernadette Santana, que também já é muito conhecida de vocês, e que certamente vai contribuir muito também para o nosso trabalho aqui, desse grupo de trabalho, e ela é assessora técnica da Comissão de Direitos Humanos aqui da casa, temos também o Gilberto Raddick Jr., representando a Associação Catarinense dos Conselhos e Ex-Conselheiros Tutelares, a Elisante Venzitana e Janice Merigo, que estão representando a FECAM. Eu só vou fazer algumas considerações para a gente colocar, e cada um de vocês já se manifestar. a LESC aqui, através das suas comissões, busca ser uma articuladora e parceira dessa rede já constituída, e é nesse momento que eu considero que os dados, e por isso que a gente pediu a cada um dos órgãos que pudesse apresentar alguns dados sobre a sua atuação, que é tão importante. E aí, como eu já disse antes, por exemplo, como membro da Comissão de Finanças, a gente, aqui enquanto comissão, e eu também como deputada, me comprometo a acompanhar de perto a questão orçamentária, que, como bem destacou, especialmente o doutor Enio aqui na semana passada, é muito deficiente nessa área. E quando se, na análise do orçamento aqui, principalmente quando se almeja o convencimento dos pares, é preciso ter dados. Então, para nós aqui é muito importante termos dados para podermos conversar com os membros da comissão, e conversar também com os demais deputados, inclusive com o governo do Estado, para tentar ampliar os recursos para essa área. E, devido à importância, também gostaria de pedir que cada representante pudesse disponibilizar formalmente, depois, por grupo aqui, um documento sobre as ações que são realizadas por cada órgão. A ideia, e aí com os dados compilados, é podermos diagnosticar aí as nossas maiores necessidades e buscar encaminhamentos orçamentários para essas deficiências, para essas carências, enfim, essas defasagens orçamentárias. E, falando em diagnóstico também, igualmente na audiência, foi mencionado também sobre o diagnóstico do SEDICA. E esse material, também depois gostaria de saber da representante do SEDICA, se ele está atualizado e se ele também poderia ser disponibilizado. E, também proveniente aí da audiência pública da semana passada, eu tomei a liberdade de conversar também aqui com o presidente da casa, o presidente deputado Mauro, sobre a possibilidade de uma campanha institucional aqui da casa, conscientizando sobre o tema da violência contra criança e adolescente. Ele foi bastante receptivo, disse que já havia, inclusive, conversado aqui na casa sobre o assunto, e tem disposição, sim, de fazer, de trabalhar nesse sentido. Mas, e como uma forma de avançarmos mais rapidamente sobre esse tema, eu também já trouxe um, depois a gente vai disponibilizar para vocês, um documento já feito, que eu vou submeter a todos vocês, para a gente encaminhar o presidente nesse sentido. a campanha seria realizada através dos contratos da publicidade aqui da Assembleia mesmo, e, obviamente, a gente tem aí muitas dúvidas sobre o formato, sobre que tipo de material fazer, e aí vocês, a importância, o apoio de vocês e a parceria de vocês vai ser muito importante para ver de que forma se realizaria, qual seria o enfoque mais importante, enfim, para que fosse uma ação efetiva. além disso também, solicitei também a possibilidade de disponibilizar aqui no site, nas redes da casa, mas principalmente no site da Assembleia Legislativa, e de que forma, como proceder para um cidadão, como é que ele deve proceder na hora que ele se deparar, para com uma situação como essa. Então, dados bem simples, mas que também seriam submetidos a vocês para que a gente pudesse construir esse material também. E eu ficaria, fico aqui responsável por acompanhar o processo até o seu encaminhamento, e aí a gente poderia depois constituir um grupo menor também de pessoas que acompanham, que possam acompanhar diretamente a criação dessa campanha e desse material para ser disponibilizado, caso isso seja realmente aprovado aqui pelo grupo de trabalho primeiro, e o seu encaminhamento, e depois também pela presidência dessa casa. e como vocês todos têm muita experiência cada um na sua área, como eu já disse antes, eu acho que é extremamente importante que a gente realmente trabalhe em conjunto. E eu peço aqui a ajuda de vocês para que a gente possa, para que eu possa, enquanto representante da comissão, enquanto presidente também da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, enquanto representante dessa casa, ter uma ação efetiva, poder contribuir realmente como da forma que a gente pode o que fique dentro do âmbito da nossa competência para que esse grupo de trabalho possa trazer resultados, possa ser efetivo, possa ter encaminhamentos efetivos, que eu acho que é isso que é o mais importante para a gente, no final das contas, a gente poder fortalecer cada vez mais essa rede, integrar as ações, integrar as informações também e colocar, obviamente, uma das coisas que é mais importante para que todas essas ações possam ser implementadas, que é ter a possibilidade de ter os recursos orçamentários ampliados. Então, dito isso, eu vou passar aqui, começar a passar a fala para todos os membros, para que cada um possa colocar um pouquinho dos dados da atuação para que a gente, para compartilhar com todos os membros aqui, com todos os participantes, a ideia seria essa, que cada um coloque um pouco sobre, coloque esses dados e aí, ao final, a gente definir as próximas reuniões, definir os próximos passos e sair daqui já com ações concretas definidas pelo grupo. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer, ou se não, já passo imediatamente para a desembargadora Rosane Portela, para que ela possa falar em nome da Comissão Estadual de Infância e Juventude, ou seja, representando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom dia, deputada. Pode ser? Então, passo a palavra para você. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa da deputada Marlene. Eu não estive, queria me excusar pela audiência da semana passada, que eu não pude estar presente, mas acompanhei todos os resultados, inclusive li a ata a respeito. E fico muito feliz, deputada, de poder encontrar aqui nesse espaço, como a senhora mesma falou, conheço muitos dos que estão aqui presentes e fico muito feliz dessa proposta da LESC vir a congregar essas ações relacionadas a, digamos assim, a política de proteção à criança e adolescente, porque talvez isso seja uma das necessidades que a gente sente, que é justamente de não sobrepor ações. Nós temos, como coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, nós temos inúmeros projetos que a gente vem trabalhando com vários atores, com várias parcerias, Ministério Público, Polícia Civil, o próprio governo do Estado, todas voltadas para vários aspectos de proteção da criança e do adolescente, visando realmente efetivar essa política constitucional, esse direito constitucional da proteção integral, o doutor Enio, o doutor Botega também falaram muito nisso na audiência passada, e o Tribunal de Justiça também tem esse olhar a respeito da efetivação da questão da doutrina da proteção integral. E nesse aspecto, a gente tem trabalhado com os magistrados, na sensibilização em vários aspectos, e também com projetos que a gente tem desenvolvido, que também se volta para questões relacionadas à proteção e prevenção da violência, que a gente vai trazer alguns dados aí que a gente tem, o que nos é possível pelo sistema do Tribunal Capitar, porque, infelizmente, o nosso sistema também tem algumas falhas, por exemplo, a gente tem a questão de estupro de vulnerável, mas a gente não tem as demais violências, vamos dizer assim, estatisticamente demonstrado, porque o sistema não permite essa captação. Mas, de qualquer forma, a gente tem se voltado, como eu disse, para essa prevenção e para essa atuação, e a gente gostaria, sim, a gente tem um tempo curto hoje, mas a gente gostaria de falar também, a gente vai encaminhar, então, os projetos que a gente tem, como o Conhecer para se Proteger, que a gente tem a parceria com a Secretaria de Educação, com a Polícia Civil, que envolve esses aspectos de violência pela internet, bullying, cyberbullying, inclusive que a gente vinha fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana, junto com a Polícia Civil, com a Secretaria de Educação, e foi interrompido em razão da pandemia. Outro projeto que a gente tem que a coordenadoria administra, gestiona pelo Tribunal de Justiça, é a questão do depoimento especial na área da violência, que, junto com o Ministério Público, nós fizemos o trabalho que a parte relativa à escuta especializada, o Ministério Público ia trabalhar, porque trabalha com conselho tutelar, saúde, educação e tudo mais, e nós, na parte do judiciário, então, ficamos com o depoimento especial que a gente, então, está trabalhando com essa sensibilização e com a capacitação de pessoas para tomar esse depoimento quando necessário, também juntamente com a Polícia Civil, quando necessário, quando ocorrem esses atos de violência. e que a gente sabe que a gente, eu tenho conversado muito com a doutora Patrícia também, nesse período de pandemia em que, pese haver uma, reduzir o número de denúncias, né, mas a gente, como coordenadoria, eu tenho que, isso se deve muito à questão que uma das grandes portas de entrada das denúncias é a escola e a saúde, e o fato de nós não termos, né, as crianças e adolescentes na escola, isso realmente, eu acredito que tenha prejudicado muito as violências, eu não tenho dúvida de que estão acontecendo, assim como a gente tem a preocupação, né, no tribunal com a coordenadoria da violência doméstica, então, tem essa questão da violência às mulheres, mas a gente tem certeza que em relação às crianças e adolescentes, isso também está acontecendo, e por isso, deputada, isso que a senhora colocou de trabalhar com a educação, com a saúde, nós precisamos dessas parcerias e nós precisamos trabalhar irmanados, como eu costumo dizer sempre, porque se não houver isso, as ações são individuais, a gente perde muita energia e a gente perde muitas vezes o foco, a gente precisa direcionar e com isso juntarmos forças para efetivamente tornarmos essa política, concretizar essa política de proteção da infância. Dentro do judiciário até a gente tem uma questão que a gente sempre fala, que a infância e juventude ela acaba sendo o patinho feio da área do direito, porque são tantas as dificuldades que a gente enfrenta e que a gente não consegue solucionar, muitas vezes até pela questão de que envolve o poder público no sentido o executivo e mesmo o legislativo no sentido da gente poder viabilizar as ações que a gente acaba não tendo força de trabalho no sentido que muitos às vezes não querem trabalhar com a infância por conta dessas dificuldades. Então eu vejo que essa congregação de esforço é fundamental. eu gostaria de poder habilitar a secretária da coordenadoria deputada Marlene que ela vai falar ela vai trazer um quadro a respeito dos nossos dados ela já está aqui na tela esse é o acervo de processos da classe de estupro de vulneráveis que a gente tem e a gente pode perceber os dados de 2015 até maio de 2021 como esses números aumentaram. então isso é um dado preocupante porque a gente sabe que na verdade a maioria desses casos deputada e demais presentes a gente sabe que ocorre essas situações dentro do ambiente doméstico né a gente estatisticamente pode até fazer uma uma análise mais apropriada trazer esse levantamento mas a gente sabe assim o quanto que muitas vezes essa violência ela fica silenciada porque justamente quem deveria proteger é o que às vezes está violando os direitos dessas crianças eu pediria então esses dados serão entregues então para esse grupo de trabalho né eu queria só falar da questão do depoimento especial que a coordenadoria também vem trabalhando e aqui a gente acabou não trazendo os dados dos outros projetos como conhecer para se proteger a questão do projeto novos caminhos também e outros que indiretamente acabam trabalhando com a questão de violências então a gente trouxe mais depoimento especial onde aqui podemos visualizar pelos depoimentos realizados que em 2019 a gente teve são dados parciais ainda 944 depoimentos especiais realizados enquanto que em 2020 nós tivemos 1.255 então está demonstrado aqui o quanto que a gente precisa se voltar para essa questão da violência infanto-juvenil né infanto-adolescente porque os adolescentes muitas vezes muitas vezes mais até do que às vezes as mulheres eles não tem voz para se manifestar a respeito disso inclusive eu achei muito interessante a ponderação que o doutor Enio trouxe na audiência pública de nós de alguma forma trazermos adolescentes eventualmente para trabalhar também nesse grupo de trabalho para que eles possam realmente ter voz também dentro dessas necessidades esses dados eles estarão disponíveis serão colocados para o grupo de trabalho eu queria agradecer essa oportunidade deputada Marlene dizer que poderia conversar falar muito mais mas eu também estou primando aqui pela objetividade e pelo espaço que a cada um possui nesse momento mas dizer que a coordenadoria quero dizer que a coordenadoria está à disposição a gente no início dessa gestão da presidência a gente esteve na assembleia na época do conversamos com o deputado Sérgio Mota enfim e a pandemia acabou trazendo vários entraves para que a gente pudesse continuar a conversar e por isso que eu fico muito feliz e me sinto muito contemplada com essa preocupação e que a assembleia possa sim estar reunindo esses dados e congregando as ações relativas porque às vezes o governo do estado faz uma ação coordenadoria da infância faz outra polícia civil faz outra todas são positivas só queria lembrar nessa questão de orçamento como a senhora falou em inúmeras oportunidades a gente teve vamos dizer assim fizemos o projeto para a gente por exemplo fazer uma grande campanha contra a violência sexual principalmente e a gente não conseguiu parcerias e a gente do judiciário a gente não tem dentro a coordenadoria da infância nós não temos um orçamento próprio então para nós também ficar eu vou falar vamos dizer assim o que normalmente a gente diz às vezes a gente precisa ficar passando o pires para a gente conseguir recursos para a gente poder trabalhar então talvez nessa questão do orçamento aí a gente vai precisar sim porque a gente precisa de ações e para isso às vezes a gente precisa de valores para atingir um público bem maior então a gente tem eu ia falar da nossa a gente tem cartilhas para entregar para educação e tudo mais mas às vezes isso não atinge o objetivo maior que é atingir uma população muito maior voltada para esse olhar diferenciado com as crianças e adolescentes deputada muito obrigada fico à disposição e voltamos aí na sequência a estar conversando a respeito muito obrigada não estamos ouvindo deputada pelo menos eu não estou ai meu Deus agora deu hoje está difícil desculpem gostei do chimarrão doutora Rosane mas é muito importante as informações que a senhora passou aí acho que a gente compilar todas as informações de cada órgão vai ser vai produzir um material extremamente interessante eu vou passar em seguida para o doutor João Luiz Botega o promotor do centro de apoio operacional da infância e juventude do Ministério Público para suas considerações e informações doutor João Oi deputada boa tarde bom dia bom dia bom dia ainda bom dia ainda queria cumprimentar a senhora parabenizar por ter chamado esse grupo de trabalho para a gente poder congregar realmente a nossa atuação cumprimentar a adivadora Rosane e todos os demais colegas e amigos de jornada de caminhada na era da infância em especial para a minha querida amiga Berna Santana fazia tempo que eu não encontrava a Berna muito bom tê-la aqui conosco também pedir desculpas porque eu estou com a câmera desligada aqui que eu estou na função de pai hoje de manhã a adivadora Rosane já me encontrou por aí a delegada Patrícia também e aqui em casa o pequeno tem prioridade absoluta como manda a Constituição então mas eu não poderia deixar de participar dessa reunião tão importante então eu estou me dividindo aqui um pouco aqui um pouco com ele mas eu vou tentar ser bem breve também destacando esses pontos que a senhora levantou que eu acho que são fundamentais e já são uma decorrência da nossa audiência pública da semana passada eu acho que essa questão dos dados é fundamental realmente o Ministério Público tem dados obviamente internos da sua própria atuação mas nós temos trabalhado também com muita pesquisa com muito levantamento de informações com diagnósticos então a gente tem informações sobre os planos de educação a gente fez uma pesquisa agora no ano passado sobre a sessão dos conselhos tutelares estamos finalizando uma pesquisa sobre a escuta especializada no Estado então todos esses dados a gente pode compilar trazer aqui para a comissão trazer para o grupo de trabalho e a partir disso a gente fazer um trabalho realmente coordenado entre todos esses pontos essa questão do orçamento que a senhora trouxe muito bem eu acho que deve ser um foco realmente da nossa atuação e é muito bom saber que a gente tem esse espaço na Assembleia para fazer esse debate de fato o que a gente percebe é que o orçamento não só do Estado mas dos municípios do governo federal enfim historicamente não só de agora não respeita o princípio da prioridade absoluta estabelecida na Constituição e vou destacar aqui quatro pontos apenas para que a gente possa iniciar esse debate e claro aprofundar essa discussão nos próximos encontros o primeiro deles no campo da educação nós temos um plano estadual de educação que está em vias em rota de ser descumprido e de fato precisamos avançar o Wilson Neico a deputada Carminati ter acompanhado esse nosso trabalho junto com o Tribunal de Contas e diversos outros órgãos no sentido de garantir o cumprimento o monitoramento e cumprimento dos planos de educação e acredito que a Assembleia que já participa conosco desse trabalho ganha um aliado de peso com a senhora com a Comissão da Criança e Adolescente no sentido de fazer com que o plano estadual de educação tenha aderência no orçamento seja no PTA seja na LOA na LDO que a gente consiga fazer com que esse plano entre no orçamento senão o plano vira só uma carta de intenções no campo da assistência social nós temos aí uma luta histórica pelo financiamento das políticas de assistência social no país como um todo mas aqui em Santa Catarina tem lá o projeto de destinar 1% do orçamento para assistência social e nem isso nós conseguimos avançar nós temos um subfinanciamento crônico da assistência social nós não temos regionalização da assistência social no estado e acaba sobrecarregando os municípios alguns deles tentam realmente implementar as políticas da assistência social mas muitos deles também não fazem então essa falta de coordenação e de prioridade para assistência social acaba prejudicando o atendimento das crianças a implementação da escuta especializada e vários outros projetos que nós temos nós temos a questão da profissionalização a Asbadora Rosane até já levantou isso também um desafio que nós temos é inserir esses jovens no mercado de trabalho nós temos vagas ociosas de cotas de empresa nós temos a possibilidade dos próprios órgãos públicos como o MP tem como o TJ está criando agora também criar programas de aprendizagem próprios para dar oportunidade para essas crianças nós temos desafios na segurança pública a delegada Patrícia sabe bem nós poderíamos ter mais psicólogos policiais as DPCAMs mais bem estruturadas e nós temos nossos conselhos tutelares também que bom que a CCT está aqui conosco nós temos nesse diagnóstico que nós fizemos sobre a sessão do conselho tutelar nós verificamos que de fato os conselheiros são subvalorizados recebem salários realmente em muitos municípios aviltantes muitas estruturas precárias e essa é uma política que é importantíssima mas que não há no país e aqui em Santa Catarina não é diferente nenhuma linha de financiamento esse valor fica todo o custo do conselho tutelar fica a cargo apenas do município e isso gera então essa distorção gera desigualdade temos conselhos que tem uma estrutura um pouco melhor mas outros que tem uma estrutura muito precária então só para iniciar essa nossa conversa dizer que o MP está à disposição e vai ser parceiro desse nosso grupo de trabalho e podemos aí nos próximos encontros trazer mais dados compartilhar com vocês as informações nós temos campanhas também bastante material pronto inclusive sobre bullying sobre combate à violência sexual e outras violências contra a criança e adolescente para fomentar o DISC-100 enfim então tudo isso a gente com certeza vai trazer aqui para o grupo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir tirar daqui alguns encaminhamentos importantes para proteger as crianças e adolescentes aqui no estado obrigado e fico à disposição muito obrigado doutor João que bom ver um pai cuidando dos filhos em casa coisa boa a gente sabe bem como é isso também tem agora o meu já é maiorzinho já tem 13 anos mas algumas vezes trabalhei de casa também porque não tinha não tinha com quem deixar e também principalmente que eles são prioridade absoluta acima de qualquer coisa coisa boa parabéns e muito obrigado também pelas informações aqui acho que vocês principalmente o UMP o TJ vocês tem um papel extremamente importante já atuam também nessa acho que nessa questão também das informações de ter campanhas de conscientização de informação da sociedade e que talvez a gente possa inclusive aproveitar ou para replicar ou para servirem como base para alguma outra que a gente vá se assim for definido que a gente vá fazer aqui pela Assembleia passar agora para o doutor Enio Gentil Vieira representando aqui a OAB e aí também eu quero eu esqueci de falar antes mas para mim uma das ideias mais interessantes realmente foi essa sua acho que foi foi o doutor Enio que falou da importância de ter representantes das crianças não dá mas adolescentes também em algum momento a gente ter para poder ouvi-los e saber saber deles mesmo as suas necessidades enfim ter uma ter a voz dessas dos jovens dos adolescentes também participando desse nosso grupo de trabalho doutor Enio a palavra é sua bom dia a todas bom dia a todos vou vou me manifestar especialmente em relação ao João com um bem-vindo à paternidade plena eu acho quem trabalha com o direito da criança e do adolescente como eu e o João a gente tem essa tendência porque a gente percebe vê e aprende tanta coisa que é muito importante hoje é o dia da natação do pequeno mas é a minha esposa excepcionalmente levou mas ele é meu parceiro de piscina está com 3 anos e é muito bom não tem preço isso não tem nada mais mais enriquecedora do que do que a paternidade a gente deixa ser protagonista e passa a ser coadjuvante e isso é tão positivo que enfim bom sobre sobre o nosso prolegômenos aqui eu vou fazer coro ao que o João colocou e a desembargadora Rosane e já fazendo referência ao que ela colocou do 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 sistema de justiça ganhou em relação ao atendimento a criança e adolescente com o depoimento especial e digo isso porque algo que está mais próximo da minha realidade que atua no sistema de justiça como isso melhorou a prestação jurisdicional em relação a crianças e adolescentes até tirei daqui deixa eu só reabrir novamente eu tenho uma eu palestrei na sexta-feira sobre questão de adoção mas eu sempre gosto de trazer em relação a adaptação do sistema de justiça e há um estudo do Conselho Europa sobre a justiça amigável para crianças que o Conselho de Justiça Amigável não se limita ao poder judiciário e já também dando segmento a falar da deputada Marlene aqui eu não cumprimentei pessoalmente que lhe cumprimento e agradeço pelo convite feito ao AB de que quando eles ouvem os adolescentes tem um livro muito bom da Catarina Ribeiro sobre isso que os adolescentes não compreendem as nossas vestes as nossas expressões enfim porque é algo muito rebuscado a gente nem percebe mas é um trecho bem pequenininho mas que eles dizem o advórcio adoção migração violência hoje em dia é provável que qualquer criança venha a ter algum tipo de contato com o sistema judicial e eles pensam isso de uma maneira mais ampla para algumas delas é uma experiência muito desagradável quando podia e devia não ser se fossem removidos grande parte dos obstáculos e fontes de tensão desnecessárias e aí dizem que crianças e jovens deram conta quando ouvidos efetivamente de uma desconfiança generalizada no sistema e apontam muitas deficiências isso a gente tem que pensar como política pública ambientes intimidatórios não pense aqui só na sala de audiência pense aqui na sala do conselho na sala do CRESF ambientes intimidatórios falta de informação explicações adequadas e de explicações adequadas à idade fraca abordagem em relação à família eu estava conversando com o Marcelo defensor público agora aqui da capital sobre isso bem como processos que agora são demasiadamente longos pelo contrário demasiadamente expeditos é de que uma ideia de acompanhamento adequado à criança é um acompanhamento que ande lado a lado com ela então é muito importante que a gente pense como política pública porque eu mencionei a questão do Tribunal de Justiça a lei da escuta especializada ela exige estabelece um reforço à rede que é muito importante enquanto no sistema de justiça se prevê o depoimento especial e o tribunal de maneira muito competente no período da vacância e o lége já se reuniu para tentar pensar como fazer esse modelo o nosso modelo se adequar ao depoimento especial nós também temos que pensar na escuta especializada que precisa de espaços acolhedores adequados adaptados à linguagem deles de crianças e adolescentes e para isso e essa é a primeira contribuição que a gente tenta trazer via OAB é que a gente precisa conhecer a rede e conhecer a rede infelizmente é observar o que falta na rede então a ordem dos advogados já antes de todas as questões que motivaram essa nova mobilização muito importante nós vínhamos fazendo um levantamento em nível nacional e aí para facilitar o nosso trabalho como grupo aqui em Santa Catarina eu estou adaptando agora a coleta de respostas para nível estadual eu vou mostrar então aqui para vocês eu posso compartilhar a tela né é não sei acho que eu estou autorizado vou compartilhar aqui a tela rapidamente nós fizemos esse mapeamento da rede de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência eu penso que em coisa de máximo 10 dias eu vou ter os dados compilados tá esse levantamento eu não vou conseguir agora pular para frente que nesse computador não está atualizado ele vai mapear toda a rede sobre conselho municipal de direitos conselhos estaduais impressão dos membros da rede tudo em relação a questão de crianças e vítimas crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência o CREAS a atuação da defensoria do MP enfim os nossos nós enviamos ofícios para as 20 para as 51 subseções da seccional de Santa Catarina que abarcam outros municípios eu penso que é um dado preliminar bem interessante como mapeamento muito atualizado porque foi feito nos últimos dois meses que aqui vão me parece como traz um dado de também de impressão somado aos dados que tem FECAM tem Ministério Público tem Tribunal de Justiça eu creio que a gente conseguiria fazer um mapeamento interessante porque a briga da UAB em nível nacional e agora em nível estadual realmente em relação ao fortalecimento da rede que é uma rede que é uma rede bem estabelecida cria espaços por exemplo primeiro para prevenção no que se refere a denúncias as crianças precisam se sentir acolhidas e para isso a rede precisa existir no município e de forma efetiva para que a criança possa denunciar informação para a criança o dado que acho que veio até no grupo também mas é um dado que está circulando que a criança é bem informada em relação aos seus direitos em relação à questão de sexualidade ela denuncia seis vezes mais quando tem seus direitos violados ou estão em vias de violação e sim a adaptação de toda a sistemática para a garantia de uma participação efetiva e acolhedora para a criança senão não funciona senão a gente não consegue ouvir se a gente pensar um sistema para adulto enjambrado para o atendimento de crianças ou adolescentes a gente vai repetir o erro de 30 anos percebam o sistema de justiça com todo o trabalho que foi feito eu percebo que nos últimos três, quatro anos com a ideia do depoimento especial houve uma sofisticação no atendimento uma percepção de que a gente precisa ouvir ouvir e compreender e garantir a participação protagônica para eles então o que a gente pode trazer concretamente já nos próximos dias são esses dados fresquinhos coletados pela OAB que somados com dados trazidos por outros órgãos competentes nesses levantamentos eu creio que a gente vai poder ter um norte bem interessante para esse grupo de trabalho e agora já devolvo a palavra à deputada para que os trabalhos possam ter seguimento Obrigada doutor Enio eu vou passar agora a palavra para a Neylin Junckis que é representante da Secretaria de Desenvolvimento Social está contigo Neylin Muito obrigada deputada em seu nome eu cumprimento todos que estão aqui todas que estão aqui conosco Bem deputada eu confesso que eu não sei nem por onde começar porque eu ouvindo tudo isso eu estou na gerência de políticas para crianças adolescentes e jovens o meu trabalho tem também a ver diretamente com os municípios então a gente tem feito um trabalho junto aos municípios junto aos serviços de assistência social estou também bem envolvido depois a Janice deve falar também com todo o trabalho da escuta especializada pelo estado de Santa Catarina desde o ano passado nós temos um grupo que está atuando diretamente com os serviços com os atores lá no município no território com a escuta especializada então assim eu fico pensando o que a gente vai priorizar ou não eu quero começar dizendo para todos que uma das coisas que me surpreendeu negativamente trabalhando a escuta especializada nos municípios com os atores do sistema de garantia de direitos é ter com muita clareza que não há compreensão do que nós falamos de forma tão simples o que é proteção integral então assim uma das coisas que me chamou muita atenção é que as pessoas que estão lá nos territórios não compreendem o que que significa ações profissionais que materializam a proteção integral outra questão que eu identifiquei muito tristemente é que o estatuto da criança e do adolescente pode estar na nossa cabeça como uma legislação dos direitos da criança e do adolescente mas isso não representa para os atores do sistema de garantia uma lei que está junto que é a lei cotidiana muito nos surpreendeu que o estatuto da criança e do adolescente está longe muito longe da atuação profissional de inúmeros profissionais isso foi uma coisa que me surpreendeu negativamente então diante disso assim com essa com essa percepção de que não há o entendimento de que a proteção integral e que o estatuto não é uma lei que está perto das pessoas eu quero dizer para o grupo que enquanto gerência nós temos está chegando para a nossa gerência agora faz um mês e meio todas as denúncias do Disque 100 então está passando por nós aqui então estou copilando esses dados do Disque 100 então somos nós que estamos passando para os conselhos tutelares nós temos aqui na gerência dois sistemas de informação que é o CIP-CT que é o sistema de informação dos conselheiros tutelares e o CIP-SINASE que é o de sistema nacional de atendimento socioeducativo e aí falando do sistema socioeducativo do que nós somos responsáveis e meio aberto só aí já daria muito trabalho para essa comissão a garantia de direitos dos adolescentes em conflito com a lei e as violações institucionais as violências institucionais que passam esses adolescentes no cumprimento das medidas socioeducativas quem já esteve com adolescentes como eu estive em audiências eu posso dizer com muita tranquilidade para o grupo o quanto a gente é violentado nos espaços eu enquanto profissional fui violentada nos espaços onde tem adolescente conflito com a lei não é só o adolescente que é violentado é as pessoas que são caracterizadas como defensores dos direitos humanos na qual eu me incluo nós fizemos também o ano passado uma pesquisa que temos todos os dados dos 295 municípios de como as medidas socioeducativas em meio aberto estão sendo executadas no estado e é dados bem preocupantes para se pensar e para poder também qualificar esses serviços nós temos aqui na secretaria também dados da vigilância socioassistencial que trazem como os serviços estão atuando com crianças e adolescentes também foi realizada pesquisa da média complexidade pela secretaria e da alta complexidade também então são muitos dados muitas frentes que a gente precisa compreender e eu realmente não sei estou dividindo por grupo como que a gente vai atuar diante do que eu trago e divido por grupo da minha experiência profissional e quero ser bem pessimista não para que a gente não trabalhe mas para que a gente põe os pés no chão que a realidade dos territórios são de total desproteção são de total desrespeito aos direitos da criança e do adolescente inclusive nem de ouvi-los nem de entendê-los cidadão de direitos então divido isso para vocês porque tem sido um questionamento da gerência e dentro de uma diretoria de direitos humanos que aí ainda pega um peso mais forte que está para além de qualquer política específica é a política de direitos humanos que é o grande guarda-chuva da garantia de todos os direitos então diante disso a gente se coloca à disposição deputada e o grupo diante de tantos de tantos indicativos indicadores para a gente pensar como começar né e como que esse grupo o que se prioriza o que não se prioriza para a gente também poder ser efetivo né em nossas ações então diante disso quero agradecer e continuar à disposição muito obrigada Neylin meu Deus os desafios realmente são são muitos mas eu acho que você tem razão eles não são para nos desanimar muito pelo contrário eles têm que ser eles têm que ser uma motivação para que a gente consiga em conjunto né com ações coordenadas garantir realmente os direitos das nossas crianças e adolescentes mas os desafios sem dúvida nenhuma são muito grandes nós vamos trabalhar aqui o deputado só deixa eu colocar mais um dado que eu acho de suma importância que nós levantamos com as medidas socioeducativas o trabalho infantil o tráfico de drogas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil certo está em lei isso está em lei mas o que que acontece quando a criança está no trabalho infantil de tráfico de drogas nós fizemos um levantamento não há nenhuma ação protetiva o que que eu escutei na época que eu trabalhava com os garotos em medida socioeducativa de internação escutei várias vezes nas audiências quando chamavam as testemunhas as polícias que esperavam o garoto fazer 12 anos para aí poder botar a mão nele então até 12 anos esse garoto essa garota que está de aviãozinho trabalhando no trabalho infantil você pode ver que o estado de Santa Catarina não há nenhuma pesquisa que indique quantas crianças estão no estado de Santa Catarina em trabalho infantil por tráfico de drogas e isso é invisibilizado como que eles aparecem nas medidas socioeducativas e eu trabalhei por 12 anos com as medidas socioeducativas e meio fechado todos sem exceção dos garotos que eu atendi trabalharam como tráfico de drogas todos eu não estou sendo exagerada então assim nós temos alguns vácuos algumas invisibilidades tão severas que nós com esse grupo tão seleto temos que encarar temos que encarar esses buracos que fazem com que os garotos cheguem no caso das medidas enquanto eles estão traficando e é trabalho infantil o que que paira sobre eles é aquele olhar de que o estatuto dá muito direito então para pegá-los tem que esperar os 12 anos porque daí eles vão pagar pelo que eles estão fazendo então isso é são dados que a gente tem e que muito nos movimentam a pensar como fazer diferente de que forma que a gente pode botar visibilidade nisso desculpa obrigada só uma intervenção bem rapidinha Neile e deputada porque o que a Neile falou é algo o que a Neile falou é muito importante porque nós temos que pensar na política da primeira infância que hoje nós já temos uma determinação inclusive do Conselho Nacional de Justiça eu sei que a Janice também os municípios também estão trabalhando com isso a política da primeira infância porque se nós trabalharmos com essa primeira faixa talvez a gente não vai ter essa segunda faixa Neile que eu sei que a Neile tem trabalhado com os adolescentes então é lá de baixo que a gente tem que buscar desculpa deputada só porque eu achei importante isso que ela falou a gente não pode esperar eles fazerem 12 anos para ir atrás a gente tem que começar desde lá e a gente já tem uma orientação nesse sentido que é essa questão da primeira infância que a gente vai ter que trabalhar desculpa e muito obrigada imagina muito obrigada pela a Neile acho que realmente essa consideração essa informação ela é extremamente importante e acaba sendo triste porque é constatar que realmente essas crianças são invisíveis e a responsabilidade de torná-las visíveis é de todos nós então é realmente é muita responsabilidade a cada fala que eu ouço aqui eu me assusto mais mas enfim mas eu acho que o importante é que todos que estão aqui estão nesse mesmo espírito de tentar construir em conjunto um caminho que melhore a vida das nossas crianças e dos futuros cidadãos do nosso estado e do nosso Brasil do nosso país vou passar a palavra para a Patrícia Zimmerman que também vive convive né diariamente com 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 essa situação tão difícil mas que eu é uma pessoa que eu admiro demais e trabalhei bastante também há dois anos atrás principalmente quando a gente começou pela comissão de direitos humanos trabalhar questão também da violência contra a mulher buscar também caminhos para construir uma consolidar rede de proteção também das mulheres vítimas de violência e agora estamos juntos aqui né Patrícia vamos trabalhar tentar fazer a nossa parte e contribuir para melhorar a vida das crianças e dos adolescentes aqui de Santa Catarina tá contigo Patrícia verdade deputada bom dia né eu começo cumprimentando a deputada Marlene desembargadora Rosane doutor João major PM Ricardo né a Neylin a Janice doutor Enio nossa tanta gente né doutora Sharon que a gente conhece isso que eu não conheço bom dia né me chamo Patrícia Maria Zimmerman d'Ávila coordeno em Santa Catarina as delegacias de proteção à criança adolescente à mulher e ao idoso queria começar pela fala da Neylin né pra gente ver porque muito se pensa quando se fala em tráfico de drogas ato infracional que é só o trabalho das polícias né major Ricardo e quando a gente fala de um de uma criança abaixo dos 12 anos envolvida em conflito com a lei a gente começa a dar um pouco de relevância né ou olhar um pouquinho pra quanto é importante o trabalho sócio-assistencial quanto é importante o trabalho do conselho tutelar quando precisa esse olhar e esse reconhecimento hoje nas delegacias de polícia deputada Marlene então eu vou separar minha fala em dois focos crianças e adolescentes vítimas crianças e adolescentes em conflito com a lei quando a gente fala de crianças e adolescentes em conflito com a lei as delegacias de polícia elas apuram os atos infracionais praticados acima dos 12 anos e hoje um calcanhar de Aquiles pra polícia civil é nos casos de menores que não tem o acompanhamento do pai ou representante legal pai ou mãe ou representante legal e ninguém quer acompanhar essa criança ninguém quer acompanhar esse adolescente a impressão que eu tenho e eu vou falar de mim é como se quisessem pegar esse adolescente jogá-lo à margem além do que ele já está porque ninguém o vê como sujeito de direitos aí a polícia civil fica lá com o adolescente pra tomar um depoimento pra fazer um procedimento de apuração de ato infracional precisa liberar esse adolescente após a oitiva não há ninguém pra ser curador não há lugar pra se encaminhar ninguém quer receber quer dizer e os policiais civis hoje estão à mercê de responder um abuso de autoridade eu acho que a gente precisa olhar pra esses adolescentes como seres humanos como sujeitos de direitos que precisam sim de amparo e proteção integral do estado há casos deputada que pais e mães quando a gente chama na delegacia de polícia eles se recusam a vir né e frequentemente a gente escuta a fala de que eu não dou mais conta de educar cuidem vocês e a gente não tem o que fazer porque o nosso papel ali é pra apurar as circunstâncias da inflação penal então eu acho que a gente precisa realmente pensar sim em quem vai tutelar o direito das crianças e adolescentes como é que nós vamos fazer a representação como curadores como né pra acompanhar né essa apuração de ato infracional hoje a polícia civil o ministério público o tribunal de justiça já discutem meios eficazes de fazer essa apuração e o cumprimento da medida em meio aberto pra não se trabalhar pra não se ter prescrição né em meios eficazes de você tentar ressocializar essa criança e adolescente eu costumo dizer se o crime ele atrai por um lado a gente como estado tem que apresentar um outro atrativo pra resgatar essa criança e adolescente seja pelo estudo seja pela educação né seja pela cultura pelo esporte pelo lazer a gente tem que trabalhar com esses menores pra que não se espere fazer 12 anos e não se espere completar 18 anos né porque se completa 18 anos muda a unidade que vai atender essas crianças e adolescentes então pode até parecer estranho uma delegada de polícia falando na questão dos direitos mas eu e o major Ricardo sabemos o quanto é difícil porque a gente não pode fechar os olhos quando se depara com eles cometendo crimes e eu não falo só crimes simples né como é o tráfico de drogas que o tráfico de drogas hoje não é um dos crimes tão graves eu falo em latrocínio estupro assalto armado homicídio feminicídio que são crimes contra a vida ou crimes graves contra o patrimônio e que infelizmente a gente vê muitos adolescentes serem arregimentados pelo crime organizado então acho que a gente precisa fazer dividir deputada se eu puder fazer uma sugestão esse GT em dois trabalhos um voltado para esse lado e o outro para os crianças e adolescentes vítimas eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui a gente fala muito da questão da criança e adolescente chegou ali foi compartilhada ou não? tá aparecendo? então tá sim eu pedi uma estatística para a gente trabalhar um pouquinho com relação a número de ocorrências no primeiro trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021 por que esse primeiro trimestre? porque 2020 era sem pandemia 2021 com pandemia a pandemia começou em março sim mas eu lembro que até o final de março dia 25 se eu não me engano a gente estava com uma rotina normal de trabalho a partir do dia 25 por aí que a gente começou com essas medidas restritivas então nós fizemos uma separação de crianças de 0 a 11 anos e de adolescentes de 12 a 17 anos se nós formos trabalhar o estupro de vulneráveis a gente vê uma diminuição de 15.3% de 2020 para 2021 de 379 para 321 injúria que é crime contra a honra é você ofender você xingar né chamar nomes feios de baixo calão nós tivemos um aumento de 17.6 de 85 para 100 casos lesão corporal dolosa que é a agressão né aqui nós tivemos a diminuição de 368 para 325 dá 11.7% os maus tratos porque existe uma diferença entre lesão corporal mas maus tratos e tortura normalmente né a primeira denúncia vem ou por maus tratos ou por lesão corporal dificilmente a gente tem a tortura apesar de já termos nos deparado eu já aprendi em flagrante uma mãe por crime de tortura de uma criança de 4 anos então nos maus tratos a gente também né tem aqui um aumento de 240 para 275 casos dá 14.6% de 12 a 17 anos o estupro apresenta uma redução de 4.9 de 309 para 294 casos a injúria uma redução de 17.5 de 291 para 240 a lesão dolosa apresenta uma redução de 27.2 de 882 para 642 o maus tratos uma redução de 106 para 73 eu me preocupei em tentar atualizar ainda a questão do estupro de vulneráveis até o dia de hoje em 2020 nós tínhamos 874 casos 2021 819 casos e aqui a gente fala muito de números deputada e a gente sabe que crianças e adolescentes são poucos os casos em que uma criança ou adolescente passa a mão no telefone para fazer a denúncia né seja por isso que sei por 181 chama a polícia militar liga para a delegacia de polícia ou vai até a delegacia normalmente os que já interagem pela internet fazem algumas notificações pelas redes sociais e a gente tem acompanhado isso mas essa comunicação a polícia civil das vítimas menores de 18 anos vem sempre por um terceiro a escola é fator importante de identificação de casos a saúde também é fator importante só que em regime de pandemia nós tivemos uma redução ao acesso a esses dois meios a doutora Rosane falou bem dos projetos que tem em parceria a polícia civil com o poder judiciário executava esse projeto e vai voltar agora com as aulas retornando sim que é a orientação de crianças e adolescentes e quando a gente fala de campanhas para crianças e adolescentes tem que ter um cuidado muito grande na forma de abordagem na forma de capacitação a polícia civil faz isso com os adolescentes de oitava e nona série na questão da violência doméstica familiar que é o problema que a polícia civil por elas nas escolas tem esse conhecer para se proteger que é um projeto das psicólogas das dpc de burus que joinville para que é voltado também para a criança e desculpa conhecer para se proteger ao projeto com o tribunal de justiça que prepara os adolescentes para enfrentar os perigos da internet eu vou usar essa fala desembargadora Rosane muito bem falou o proteja uma criança ao projeto das duas psicólogas de orientação aos pais para crianças vítimas de violência sexual e a gente precisa falar disso com os pais a gente precisa saber como orientá-los então assim essa questão de projetos de capacitação de interação ela é importantíssima e vendo a sua fala deputada da possibilidade da LESC capitanear uma campanha de publicidade uma campanha de orientação quero lhe dizer que a polícia civil ela é parceira porque a gente precisa levar informação a gente vê muitos perigos que assombram essas crianças esses adolescentes pela internet o caso de saudades foi uma grande sacudida em todo mundo porque a gente viu o perigo pelas redes sociais e eu acho que a gente precisa sim avançar nisso polícia civil assim como o poder judiciário tem investido na capacitação depoimento especial a pandemia ela criou uma série de empecilhos sim mas a gente já está aí aprendendo a lidar melhor e com perspectiva futura é lógico e o doutor João agradeço o doutor João Bottega que citou a questão do déficit do pessoal isso é uma realidade na polícia civil com turmas de informação de escrivãs e de agentes mas a gente precisa colocar mais gente para dentro na instituição tem a perspectiva de abrir também concurso para delegado para psicólogo e chamar ainda o que tem de agentes e escrivãs com o quantitativo de policiais a gente consegue dar uma resposta ainda melhor para a sociedade de Santa Catarina então deputada eu acho assim querendo ser um pouco mais breve e fazendo a sugestão me coloco à disposição para nós trabalharmos nessas duas frentes crianças e adolescentes em convite com a lei crianças e adolescentes vítimas ambos vulneráveis ambos sujeitos de direito ambos precisando de um olhar do Estado e o que a senhora precisar aqui da polícia civil especialmente da coordenadoria das DPKM a gente está à disposição tá bom obrigada muito obrigada doutora Patrícia sempre sempre parceira aí nessas ações tão importantes obrigada pelas informações vou passar eu acho que achei muito importante essa a gente realmente separar essa questão da criança e do adolescente que é vítima e da criança e adolescente em conflito com a lei eu acho que tem que ser as políticas públicas realmente tem que ser olhadas nessas duas perspectivas a gente não pode se esquecer disso vou passar para a Fernanda Zimmermann que é representante da Secretaria da Educação tá aí a Fernanda não tô vendo Oi bom dia bom dia a todos e a todas eu vou aproveitar deixa da da delegada Patrícia e já falar sobre as questões das parcerias que a Secretaria de Educação estabelece com todos esses poderes né sempre visando a questão da capacitação dos profissionais da educação para a identificação dos casos de violência contra as crianças e adolescentes assim como nós temos todas as ações relacionadas a prevenção e a educação no que se trata as crianças e as violências que ocorrem dentro da escola as escolas estaduais elas possuem os núcleos de educação e prevenção dentro das escolas e aí a gente tem dados também que podem contribuir que é o NEPRI né o NEPRI ele foi criado em 2011 e ele existe a gente possui cada núcleo dentro de cada uma das escolas assim como o núcleo dentro de cada uma das regionais de educação o núcleo possui um formulário que é o NEPRI online então qualquer situação de violência dentro da escola ou em torno dela é informada dentro desse formulário do NEPRI e aí a escola vai fazer as escutas tanto com as vítimas e com os agressores assim como encaminhar questões pedagógicas né para tentar evitar que novos casos aconteçam mas tentar também de alguma forma contribuir dentro da escola para a solução daquele caso assim como se necessário esse encaminhamento é feito às coordenadorias regionais de educação e à secretaria de estado da educação então por exemplo um caso de assédio que acontece dentro da escola a escola toma as suas medidas informa no NEPRI online e depois encaminha esse formulário para que a coordenadoria regional de educação e a secretaria estadual de educação tomem as providências necessárias de 2020 nós não temos o relatório de dados por conta da pandemia né então de fato a pandemia trouxe esse distanciamento entre a família e a escola então nós não tivemos registros no ano de 2020 mas eu tenho os dados de 2018 e 2019 já organizados que eu posso compartilhar e nós estamos elaborando um painel o painel do NEPRI deve ficar pronto até a metade do mês de junho e aí vai ser possível acessar esses dados em tempo real em qualquer momento para poder então visualizar como estão acontecendo essas questões de violência dentro da escola e em torno dela a Secretaria de Educação promove e tem intensificado essa capacitação para identificar as questões de violência na internet então a gente possui parcerias cursos de capacitação dos profissionais da educação e tem intensificado esse trabalho já que aumentou o tempo de exposição das crianças e adolescentes à internet então pensando em capacitar os profissionais para que eles saibam identificar quando algum tipo de violência está acontecendo para que eles saibam esclarecer para as crianças para que elas possam identificar as questões de bullying de comportamento de segurança entre outros fatores assim como a gente tem um programa também um projeto em início para onde a nossa parceira que é a SaferNet acaba capacitando diretamente os alunos do ensino médio trabalhando essas questões através de embaixadores nós somos parceiros no conhecer para se proteger entre outros programas e projetos que envolvem sempre educação e prevenção a educação trabalha no sentido sempre da educação e prevenção seguindo a política de educação prevenção atenção e atendimento às violências na escola é isso é isso isso então tá bom muito obrigada Fernanda acho que para a gente pensar em qualquer na implementação no funcionamento de qualquer tipo de política pública e de qualquer tipo de ação que a gente vem a pensar a propor nenhuma delas vai funcionar se a gente não tiver a parceria da educação a parceria das escolas das secretarias da educação como um todo da comunidade escolar porque acho que ali além de se de todo o processo educacional mesmo de formação mas também ali é que se é um ambiente importante para se constatar as violências principalmente aquelas que são que as crianças sofrem daí não tô falando nem de bullying não é do universo escolar que também obviamente mas aquilo que acontece em casa e fora da escola né então acho que essa formação ela é extremamente importante mas também essa conscientização essa consciência né de todos os envolvidos para a importância de de denunciar enfim de ser de ser sermos todos parceiros nessa na construção e na consolidação dessa rede por isso por isso 2020 de certa forma foi tão complicado né a criança geralmente tem a escola como um local em que em que alguém olha para ela e identifica que algo de errado está acontecendo fora da escola não só dentro da escola mas fora da escola também dentro da família é um local em que se observa qualquer tipo de violência que esteja acontecendo com a escola e aí esse regime de atendimento remoto acabou dificultando um pouquinho no ano de 2020 e eu acho que agora em 2021 a gente precisa retomar e intensificar a atenção para tentar reparar o que aconteceu o que pode ter acontecido no ano passado e passado despercebido é isso aí muito obrigada querida vou passar para o major PM Ricardo Silva de Souza representando aqui a polícia militar de Santa Catarina e que desenvolve também um programa extremamente importante o PROERD e que eu até já me antecipo aqui mas acho que é um talvez seja um dos programas que a gente possa também que uma das sugestões nossas aqui do grupo possa ser de se é que isso já não está sendo sendo trabalhado estudado em fortalecer dentro das das ações do PROERD também essa questão da conscientização e do trabalho com a violência contra a criança e o adolescente não sei porque hoje é droga é bullying mas talvez fortalecer um pouco mais essa ação também nessa linha quem sabe o senhor já tem até algumas informações sobre isso a palavra está para o senhor obrigado senhora deputada bom dia primeiramente cumprimentá-la em seu nome estendo os demais cumprimentos aos demais que já foram nominados senhora deputada eu sou na verdade o responsável coordenador estadual de todos os programas preventivos da polícia militar então não abrange só o PROERD atualmente eu desenvolvo também o estudante cidadão a rede de segurança escolar e também rede catarina até a delegada da Patrícia a gente se encontrou virtualmente em alguns debates e também a rede de vizinhos todos esses programas preventivos da APM exceto os da polícia militar rodoviária e o da polícia militar ambiental os dois da polícia militar ambiental que são ligados às escolas o protetor ambiental e o programa unidos pelo meio ambiente o PROA e o PUMA então esses quem desenvolve é o batalhão de polícia militar ambiental voltados para a educação ambiental então dentro dessa dessa minha coordenação nós temos então o PROERD o programa educacional de resistência às drogas e à violência e a rede de segurança escolar que abrange o estudante cidadão eu vou mostrar alguns dados aqui né que eu tenho e vou compartilhar minha tela para vocês e não vai aparecer agora estão visualizando a tela acho que não né não tá deixa eu tentar novamente se não depois eu posso mandar os dados aqui que eu tenho se eu não conseguir agora sim né eles estão visualizando deputada sim sim tá aparecendo ok então então aqui eu tenho alguns dados que a gente pede mensalmente para as unidades né porque aqui a coordenação estadual ela faz a parte de assessoria e acompanhamento dos programas preventivos como um todo né então aqui nós temos uns dados do último mês referente a rede de segurança escolar foram quase duas mil unidades atendidas quase trinta mil ondas né realizadas o estudante cidadão abrangeu quarenta e duas unidades nós temos aproximadamente aí quinhentos e cinquenta mil né estudantes abrangidos pelo programa número de reuniões aí quase oito mil número de consultorias preventivas né que é junto aos diretores para analisar a questão de segurança física das instalações cento e sessenta e seis número de fiscalizações referentes à pandemia que também é feita pela polícia militar dentro da rede de segurança escolar foram cento e vinte número de guarnições exclusivas né que possui pelo menos dois policiais exclusivos são só quatro municípios por quê? porque geralmente eles fazem outros programas né então esses são os dados da rede de segurança escolar aqui nós temos uns outros dados que eu vou mostrar para vocês esse aqui é um dado referente a 2019 né em relação ao PROERB são os atendidos né no ano de 2019 é o quinto ano é o nosso foco né o currículo que a gente abrange mais é o quinto ano é um foco trabalhar com crianças em torno de 10 11 anos de idade nós temos também o currículo pais né 875 pais foram formados 259 municípios atendidos 1950 escolas 800 no sétimo ano e 3223 no PROERB Kids entretanto esse ano que a gente está retomando né o PROERB a gente tem um número menor aqui a gente tem uma tabela que são as turmas que são estão ativas né a maioria delas está no modo online online só que são só 30 municípios aproximadamente que estão sendo atendidos por quê isso até eu já repassei o senhor comandante-geral nós temos uma portaria que é da Secretaria de Estado da Educação em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde que é a número 976 de 6 de maio de 2021 que ela diz assim que não é permitida a implementação de programas e projetos intersetoriais que são desenvolvidos por profissionais que não fazem parte do por docente da unidade escolar então o que que está acontecendo infelizmente alguns locais algumas regionais estão impedindo inclusive o PROERJ de forma online né a gente entende que é época da pandemia mas a gente entende também que a gente precisa fazer a parte de prevenção também porque a gente não sabe até quando vai né mas isso a gente vai fazer uma reunião semana que vem com o senhor secretário de educação pra discutir pra ver a possibilidade deste inciso específico desta portaria que ele possa ser modificado de maneira que a gente possa entrar nas escolas né não só o PROERJ o estudante cidadão o PUMA o PROE todos os programas que o próprio bombeiro merim todos os programas relacionados a parte de educação e por conta dessa portaria não estão podendo adentrar as escolas uma coisa que eu gostaria de chamar atenção é o nosso currículo né do quinto ano a gente fala de tudo um pouco né mas principalmente como se comunicar melhor aprender a ouvir e nós temos também uma lição chamada bullying né que a gente fala pras crianças sobre o bullying né sobre a possibilidade de denunciarem o bullying na escola nós temos uma grande ferramenta que aqui eu vou mostrar que se chama a caixinha do PROERD na primeira lição deixa eu ver se eu acho ela aqui bom depois eu vejo aqui bom na primeira lição do PROERD a gente fala pra eles que existe uma caixinha essa caixinha que se chama caixinha do PROERD ela nada mais é do que uma uma forma com que os estudantes eles falam através daquela caixinha mesmo os mais tímidos aquilo aquilo que eles querem denunciar ou perguntar eles têm muita curiosidade e uma das vezes eu sou instrutor do PROERD também eu já recebi muitas denúncias principalmente tráfico de drogas mas uma das vezes que não aconteceu comigo pela confiança que é gerada com o instrutor do PROERD as crianças elas relatam de tudo e uma das crianças ela relatou estupro estava sendo estuprada em casa foi a forma com que ela achou por bem denunciar aquele agressor através da caixinha ela se identificou o policial abriu obviamente ele não falou o que era para as demais crianças porque ele lê a pergunta mas isso ele falou que era uma denúncia que não poderia ler e aí ele me passou eu era comandante dele na época ele me passou a situação já acionei o conselho tutelar a delegacia da polícia civil para fazer o acompanhamento e aí pedir a prisão do responsável mas vejam só que com este elo que a gente no PROERD conquista com as crianças eles denunciam de tudo já nas primeiras lições a gente estabelece essa confiança que tem então a importância da presença do policial militar em sala de aula é fundamental então por isso que seria importante que essa portaria pudesse ser revista nesse sentido infelizmente a gente acaba perdendo um pouco dessa confiança mesmo sendo online é complicado a gente fez inclusive todo um procedimento para que o instrutor do PROERD adentrasse com segurança as escolas tivesse acesso ao plano de contingência daquela escola lesse uso de álcool gel distanciamento não gerar aglomeração aperto de mão tudo aquilo que é previsto pelas regras sanitárias atual a gente repassou a todos os instrutores do estado então é fundamental que para a gente realmente investir antes que a gente tenha vítimas ou mesmo adolescentes cometendo ato infracional e aí eu complemento a delegada Patrícia sobre a gente ter a possibilidade de repente de um outro grupo que fale de preservação da ordem antes que as coisas aconteçam sobre prevenção que é o que eu atuo mais né que a gente possa investir cada vez mais em programas investimento mesmo financeiro né que a gente alavanca esses programas o PROERD ainda bem a gente tem uma verba considerável né a Secretaria de Estado da Educação investe aí anualmente por volta de quase 400 mil reais para a gente fazer um investimento por todo o Estado a gente tem as emendas parlamentares diversas diversos deputados investiram no PROERD eu cito aqui o deputado coronel Mocelin o deputado Gessiel Lopes eu não vou citar mais porque foram ano passado foram vários aí que acabaram ajudando o programa então a gente precisa fomentar mais a prevenção a gente precisa investir antes que essa criança esse adolescente ingresse neste mundo ou seja vítima deste mundo violento que a gente possa investir efetivamente nesses programas preventivos um outro currículo que a gente traduziu ano passado porque todo o PROERD o programa do PROERD ele é quem detém esta marca é uma ONG americana o DER America que nada mais é a sigla em inglês para PROERD eles que detêm essa marca PROERD em todo mundo então todo o currículo tudo aquilo que vem deles a gente traduz então todo o currículo vem deles são estudos que eles fazem junto a universidades americanas e a gente traduz ano passado a gente traduziu um importante currículo a gente até já capacitou alguns policiais militares para fazer uma palestra destinada a alunos do nono ano primeiro ano do ensino médio que é denominada mais do que triste essa palestra é destinada a adolescentes que porventura estejam aí no início de quadro de depressão ou já num quadro de depressão a gente faz alertas principalmente para os estudantes perceberem que aquele aluno precisa de ajuda como fazer isso a quem procurar quem que eles vão procurar em caso vejam aquele aluno sofrendo então a gente tem essa palestra em torno de uma hora e meia duas horas para falar com os adolescentes também é mais um investimento que a polícia militar faz na questão de prevenção seria basicamente isso me coloco à disposição depois para eventuais perguntas muito obrigado muito obrigado mas Ricardo só perguntar vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu não vi aqui mas percentualmente quantas escolas vocês atendem em Santa Catarina assim considerando total tem uma ideia está em torno de 80 e poucos por cento em época normal agora a gente não está atendendo nem 10 mil alunos mas normalmente em torno de 80% a capilaridade é enorme tem uma capacidade de chegar em muitas escolas então realmente é um programa fantástico parabéns obrigada vou passar para Sharon Sharon está aí está aqui está aqui dá para ver a minha imagem está contigo bom dia a todos bom dia a todas eu vou tentar ser bem bem objetiva acho que primeiro ponto eu não posso olhar para fora sem olhar para dentro da minha casa antes então o núcleo que eu represento ele foi criado há pouco tempo na defensoria pública e uma das bandeiras do núcleo é justamente fortalecer a defensoria pública a atuação da defensoria pública na área da infância e da juventude infelizmente hoje a gente está só em 24 comarcas é pouco e nas comarcas que nós estamos nós não atuamos em todas as comarcas na área da infância e juventude e também nas que nós atuamos nós não atuamos em todas as áreas em muitas delas algumas sim outras não eu acho que isso é um ponto bem importante que acaba interferindo muito até na colaboração no levantamento de dados que como que eu vou levantar dados se eu não tenho essa atuação de forma efetiva da defensoria pública então quando eu vim para o núcleo o que eu comecei a fazer tentar fazer parcerias realmente para obter esses dados a Neylin tem sido uma grande parceira inclusive me deu acesso a alguns dados da secretaria para a gente poder pensar em como que trabalharia dentro da defensoria o doutor Enio mencionou o Sedeca na reunião passada eu também tive algumas reuniões com eles foi feito um formulário por eles que nós apoiamos justamente para tentar coletar dados mais especificamente a violências relacionadas à lei Bernardo mas o nosso retorno não foi muito positivo então nós estamos pensando em como obter esses dados me deixa muito feliz saber que muitas das instituições aqui presentes já tem essas informações e que talvez possa trabalhar com elas de uma forma conjunta agora faço votos que a pesquisa do doutor Enio dê certo inclusive porque foi mais ou menos o mesmo formato que nós utilizamos não tivemos um retorno tão bom mas talvez a OAB por estar em todas as cidades são 50 e poucas seccionais que o doutor falou tem um retorno mais produtivo então esse é o primeiro ponto segundo com relação a tudo que foi falado eu acho que todo mundo falou coisas muito importantes então eu só vou pegar algumas coisinhas que eu penso a fala da Neyli me sensibiliza muito não só por conhecer a realidade do sistema sócio-educativo conhecer bem essa realidade mas também porque eu sempre vejo que quando a gente fala de adolescentes que cometeram atos infracionais e não é uma crítica doutora Patrícia ao que a senhora falou de forma alguma porque eu entendo a sua fala a gente tenta separar o adolescente que cometeu ato infracional ou criança enfim que não é ato infracional que a criança comete mas enfim que teve alguma conduta desajustada digamos assim dos demais adolescentes e crianças que precisam de proteção eu não concordo muito com isso porque para mim o primeiro ponto muitas vezes o que leva esse adolescente a cometer um ato infracional é uma falha anterior do Estado então se a gente for analisar desde o início esses adolescentes são vítimas há muito tempo quando se trabalha com adolescentes em unidades sócio-educativas a gente percebe isso que os direitos deles foram considerados inexistentes em todo o período anterior então eu não gosto de fazer essa separação acho importante a gente trabalhar não só o aspecto da violência que existe com relação aos adolescentes que cometeram atos infracionais mas também das crianças acolhidas porque muitas vezes a gente acha que uma criança que foi para um acolhimento ela está protegida e não é bem assim existem muitas violências que ocorrem nesses ambientes centros de internação acolhimentos então eu faria uma divisão um pouquinho diferente para não deixar só aquele adolescente que já está rotulado que já está à margem de tudo que é o adolescente que cometeu ato infracional mas abarcar todos aqueles crianças e adolescentes que de alguma forma estão em instituições sob a tutela do Estado acredito que ali a Neylin falou a questão do trabalho infantil do tráfico de drogas se eu não me engano o Ministério Público do Trabalho já tem algum levantamento nesse sentido até posso fazer a verificação e encaminhar mas pelo que eu me recordo existe isso e com relação a escuta especializada eu tenho um retorno de alguns colegas que estão participando de reuniões nas suas localidades e o maior problema que a gente tem hoje é justamente a falta de estrutura nos municípios talvez até a Janice depois quando for falar possa abordar isso existem muitas dificuldades dos municípios especialmente os municípios menores que os serviços são muito misturados existe uma confusão o que é o que quem faz o que como é que se faz isso ficou muito claro até na pesquisa que a Neylin passou com relação às medidas em meio aberto que existia uma dificuldade de compreensão do que era o serviço daqueles profissionais então talvez parece que a gente possa pensar algumas atitudes concretas que a gente alcance essas pessoas também porque quando a gente fala assim vamos fazer a campanha e eu acho que tem que ser feita a campanha a gente sempre tem que pensar qual é o público que nós queremos atingir e se essa campanha vai chegar a esse público o Major fala do Proerje e eu acho que é um programa fantástico para mim é um dos melhores que nós temos justamente porque ele consegue entrar naquele mundo que é um mundo que é de difícil acesso muitas vezes para mim que sou defensora pública mas que os policiais militares conseguem e desenvolvem muito bem e tem bons resultados então eu vejo sempre assim como um parâmetro de excelência o programa que é prestado pela polícia militar justamente por quê? Porque consegue entrar no mundo daquela criança no mundo daquele adolescente e a partir dali desenvolver uma relação de confiança assim como a criança e o adolescente desenvolvem a mesma relação com os professores e nesse ponto não tenho mais que falar a respeito da educação além de tudo que já foi dito que é essencial e talvez até o caminho para a gente conseguir acessar essas crianças esses adolescentes seja dessa forma acho que é isso que eu posso contribuir muito obrigada Sharon pelas suas importantes contribuições mas acho que é isso é a gente reconhecer as nossas não é deficiência são os nossos problemas como um todo como instituições como entidades enfim para a partir disso construir caminhos eu acho que é isso a defensoria também é recente então tem um caminho longo pela frente ainda para se estruturar no estado todo mas sou testemunha da atuação de vocês de várias ações do trabalho importante que vocês fazem tenho certeza que aos poucos vai estruturando e vai poder cada vez mais dar uma contribuição extremamente importante para aquelas pessoas que precisam da ajuda de vocês e parabéns pelo teu trabalho vou passar para o Valdir é Gugiel apresentando o conselho estadual o Cética porque escreveram aqui eu não sei se é Gurgel ou se é Gugiel mesmo Gugiel ah então tá bom obrigado agora já sei obrigado pela palavra tá contigo tá bom obrigado cumprimento cumprimento a deputada e os demais que compõem esse GT acredito que todos fazem parte do sistema de garantia dos direitos da criança adolescente e uma força qualificada e comprometida com essa causa na defesa dos direitos da criança adolescente a gente pode avançar em políticas públicas afirmativas para criança adolescente no estado todo e pelo que eu vi até agora tudo vem grande responsabilidade do conselho estadual dos direitos da criança adolescente hoje ele é composto por 10 organizações da sociedade civil e 10 passas secretarias do governo estadual queira não queira as pautas e as diversas violações que foram elencadas até agora e tantas outras que criança adolescente sofre estão diretamente imbricadas e ligadas a formulação de liberação desse órgão do conselho estadual para que realmente a gente possa avançar estamos num período bastante atípico estamos numa nova gestão e há um ano e meio foi a primeira gestão da qual a gente esteve juntos e acredito que o processo de pandemia nos bloqueou avançamos em algumas coisas da comunicação da agilidade dos conselheiros a nível de estado mas nos bloqueou num debate mais qualificado e mais corpo a corpo principalmente a órgãos principalmente ao direito à participação de crianças e adolescentes e eu sempre vejo o conselho tanto conselhos municipais conselhos estaduais conselho nacional como um órgão que ele se antecipa de uma maneira preventiva as violações e criando políticas afirmativas e também oportunidades para essa garotada toda quando acontece já uma violação que a gente fala o leite derramado já foi a gente precisa se antecipar e uma das ações que talvez o conselho estadual está criando e tentou nesse período pandêmico é a questão do edital que está sendo lançado ele está em análise no setor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento para que seja lançado na rua no valor de até 6 milhões então se a gente olhar os eixos colocados no edital e tem os subseixos eles trabalham muito nessa linha das diversas violações mas também muito na linha da prevenção então são um valor considerável aí que são projetos que cada instituição pode escrever até 200 mil e que vai ter uma capilaridade até diversas partes do Estado aí contemplando diversos eixos aí que realmente a gente percebe que há as violações então acredito que nós somos abertos a uma parceria realmente é uma nova gestão uma oxigenada do trabalho já que já vinha sendo feito pelas gestões anteriores e agora a gente procura o bom além atualmente ao governo nós temos aí a Fernanda a Neile que faz parte do governo também estão nesse GT doutor Enio colegas e acredito que a gente vai abraçar essa causa juntamente com essa iniciativa acho que é dessa maneira e eu sempre falo se nós adultos a gente se fortalece a gente começa a caminhar conjuntos com as suas responsabilidades logo a criança adolescente percebe o mundo adulto está alinhado está se entendendo quer o melhor e aí a gente não somente fica nas palavras ou no mundo das ideias mas fica também pelo testemunho pelo exemplo acho que isso que transforma e que a gente pode avançar então é um pontapé inicial estou chegando também me coloco enquanto pessoa bastante disponível bastante aberto sou muito fã de criar pontes se fortalecer não é a doado cada um no seu quadrado claro tem o seu dever de casa mas como que a gente pode fazer essa interface uma sinergia positiva na defesa promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente e aí a gente vai descobrindo também se fortalecendo estamos com um canal direto aberto o meu papel aqui é realmente fazer a atribuição a responsabilidade do conselho levar para a mesa diretora logo se há deliberações na mesa ordinária nas comissões então a gente vai fazer esse link juntamente com essa iniciativa coloco inteiro à disposição obrigado pela oportunidade e juntos somos mais muito obrigado Valdir vou passar aqui para Rose Maí 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 representante representando a União dos Dirigentes Municipais de Educação Dimi está contigo Rose bom dia a todos é cumprimentando é Maí ou Maí é Maí 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 é cumprimentando a deputada Marlene parabenizando pela iniciativa deputada é aqui ouvindo durante todo esse período a exposição de cada um dos participantes aos quais eu também cumprimento pela participação e pelos dados que aqui trouxeram é a gente precisa lembrar de que a escola ela tem a responsabilidade é de oportunizar mecanismos que garantam o pleno desenvolvimento intelectual social cultural e físico das crianças porém a escola sozinha não dá conta dessa responsabilidade especialmente quando nós vivemos numa sociedade excludente e que não consegue passar uma imagem positiva de sociedade é importante que a gente pense nessa questão de rede porque eu vejo que somente assim nós vamos conseguir dar encaminhamento e realizar ações mais efetivas que alcancem a todos o poder do trabalho em rede está nessa troca de divulgações e informações a Undime está representada nos 295 municípios do estado e eu penso que abrangemos uma faixa de idade que aqui ainda não foi tocada que é a educação infantil e eu entendo que se não tivermos um programa que comece a trabalhar na primeira infância e quando eu ouvi aqui a exposição das pessoas eu fiquei pensando que o ECA ele foi editado em 1990 e nós estamos aí com 31 anos de ECA e hoje nós temos uma geração de pais que teve seus direitos negligenciados cujos filhos hoje estão na escola e que eles não conseguem dar esse acompanhamento então eu penso que precisamos pensar deputada em programas que atinjam a educação infantil como talvez um programa de cultura de paz e tolerância que possamos trabalhar desde a base incluindo aí as famílias agora para tudo isso a gente precisa de recursos como a senhora bem citou no início da sua fala a escola é o segundo lugar na rede de proteção porque depois da família a escola é que tem essa essa condição de ouvir a criança e o adolescente e ela precisa atuar só que sob a escola pesam todas as responsabilidades quando eu ouço falar de trabalho infantil e eu faço esse discurso aos professores aqui do município de Sara eu sou secretária municipal do município de Sara um município com um pouquinho menos que 60 mil habitantes já fui secretária municipal do município de Criciúma também com 200 mil habitantes e os problemas não são diferentes na ponta a gente repete a gente vive um déjà vu de todas essas situações quando eu ouço o major falar do valor que é investido no PROERD um programa que tem toda essa efetividade no governo do estado e nós precisamos de emendas parlamentares para sustentá-lo eu me pergunto deputada realmente essa nossa união aqui ela é necessária para que a gente garanta os recursos para efetivar programas dessa natureza para que a gente consiga fortalecer aquilo que a gente já tem eu cito aqui também o programa da defesa civil que é outro programa que está na escola e que tem um viés de situações de dar auxílio nas situações inusitadas ou naquelas que a gente não previu são programas que já existem eles precisam de mais recursos para que eles cheguem ao maior número possível de escolas e quero concordar com o major que é importante a gente rever essa questão da portaria para que a gente consiga desenvolver esses programas na escola aqui em Isara nós já aderimos e outros municípios vinculados a Undime também já o fizeram mas existe sim esse impedimento então nos colocamos aqui à disposição enquanto instituição que coordena a educação os primeiros anos da educação básica em todo o estado para reunir os dados que sejam necessários e eu acredito que talvez o levantamento ele possa passar pelo número de escolas que já oferecem os programas que estão existentes aí e ver o que seria possível a gente acrescer dentro desse leque de programas que já foram citados aqui e que serão compilados eu acredito que por essa comissão campanhas são fundamentais e fico feliz que esse GT possa contribuir para discutir a qualidade dessas campanhas e todos todos os projetos eles passam necessariamente por sua efetivação no território escolar então a gente se coloca aqui à disposição e faremos o que tiver ao nosso alcance para que esse GT tenha resultados bastante positivos muito obrigada muito obrigada Rose vou passar a secretaria da saúde não não veio ninguém não encaminhou ninguém então vou passar aqui antes de passar para as comissões da casa vou passar aqui para o Gilberto Radtke que é o representante da associação catarinense dos conselheiros e ex-conselheiros tutelares bom dia deputada bom dia a todos todas presentes desculpe pela câmera de ligada no momento mas é também por causa da internet o celular dela está sem bateria eu acho ok estão me ouvindo né então sim eu quero novamente agradecer a oportunidade é importante a participação do conselho tutelar em toda essa discussão e nesse debate né sobre ali a fala da Neylin solidarizo e até fiz questão de escrever no bate-papo ali alguns apontamentos é importante contar sim com o conselho tutelar nessas discussões e também na provocação e na cobrança de políticas públicas né tem a situação do SIPIA a gente está falando ali foi falado sobre a estrutura o doutor João apresentou a questão da estrutura dos conselhos tutelares e o SIPIA ele é fundamental para levantar os dados estatísticos né então isso passa também por essa questão de estrutura e funcionamento e talvez a LESC possa até ser parceira do conselho tutelar nesse sentido porque existem emendas parlamentares do deputado federal né que consegue equipamentos para os conselhos tutelares então é possível ter essa parceria através de emendas parlamentares também gostaria de falar que em Florianópolis por exemplo tem um um protocolo que é o RAIVES um protocolo de atenção às vítimas de violência sexual e que atende crianças e adolescentes também que pode servir de exemplo para outras regiões do estado que já funciona há 20 anos tem ainda sempre alguns percalços dificuldades mas que tenta sempre evitar a revitimização da criança adolescente tentando centralizar os fluxos os atendimentos inclusive em hospitais na questão de saúde na questão também da segurança pública perícias médicas né tudo em um ambiente só evitando assim esse deslocamento das pessoas e também a questão da revitimização e sobre a capacitação e formação creio que a CCT pode ser parceira sempre nesse sentido e também a questão de ter uma campanha demonstrando a importância da sociedade da comunidade também como um agente importante né no assegurar a efetivação dos direitos dessas crianças adolescentes sempre porque quando a família não cumpre esse papel e muitas vezes a gente viu e pelos dados é esse agente violador a comunidade passa simplesmente esse papel para o Estado e ela também não deixa de assumir isso e é importante esse zelo né não tem essa questão é importante ter esse esse cuidado com as crianças né no seu entorno e por fim não menos importante talvez até o mais importante é a questão da escuta especializada né a gente viu pela doutora Rosane a questão como o depoimento especial já está adiantado e funcionando no poder judiciário junto às delegacias de polícia também porque quando o delegado precisa ouvir ele precisa encaminhar para esse depoimento especial mas as escutas especializadas ainda estão muito capengas tem municípios que funcionam estão funcionando bem mas outros municípios ainda não Florianópolis é um exemplo né então a gente precisa investir sim nessa escuta especializada com profissionais qualificados capacitados para estar ouvindo essas crianças e adolescentes e é isso a princípio resumindo e estamos sempre à disposição para esse tipo de debate e também para o tipo de para buscar soluções para todas essas questões que envolvem o direito violado de crianças e adolescentes obrigado muito obrigado Gilberto Conselho Tutelar sem dúvida nenhuma é um dos parceiros mais importantes na conquista de qualquer de qualquer avanço né dessa desse nosso dessa rede de proteção aí eu acho que é um dos é um dos atores mais importantes então que bom muito obrigada por ter participado aqui vamos precisar muito com certeza da sua da sua participação aqui nos trabalhos eu vou passar por fim aqui a palavra para Janice da da FECAM e tem tem ainda o Wilson Ney da comissão de educação porque a Berna teve um problema técnico e não vai conseguir participar mas aí com mais com esses com essas duas participações aí a gente conclui as participações e aí já vamos para os para a finalização que já já para os encaminhamentos finais que já estamos já é meio dia já estamos com duas horas de reunião aqui então passo a palavra aí para Janice então bom dia deputada bom dia a todos a todas a todos enfim dizer que é um enorme prazer poder estar novamente aqui na comissão da LESC da criança e do adolescente dizer que tivemos um período bastante frutífero aí na Assembleia Legislativa quando da gestão do deputado Vicente Carprezo quando ele coordenava essa comissão e que deixou muito a desejar na última gestão aí da da LESC assim eu manifesto isso porque de fato a gente não teve uma comissão atuante da criança e adolescente quero aqui parabenizar então a gestão da deputada Marlene que com certeza traz aí todos esses grupos né e representação aí na área da infância e adolescência eu quero também né como é importante esses momentos em que a gente troca informações entre as instituições que trabalham na defesa da criança e adolescente quero dizer que desde 2017 a gente vem fazendo um trabalho intenso aqui no estado de Santa Catarina em função da escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência inclusive na época chamada pelo Ministério Público com a presença principalmente da psicóloga da Daphne que tem junto conosco trabalhado nesse grupo de trabalho muito avançamos no estado de Santa Catarina os municípios produzimos inúmeros materiais desde vídeos orientações técnicas inclusive protocolo para que os municípios possam avançar na implementação da escuta especializada não só da escuta especializada mas na organização desse sistema de garantia de direitos então eu penso que talvez mais para frente em algum momento a gente poderia enquanto grupo estadual interinstitucional apresentar para vocês tudo que a gente já produziu sobre o tema inclusive a gente tem hoje já de todos esses três anos de debate uma orientação unificada no estado de Santa Catarina na implementação junto aos municípios o que às vezes nos preocupa quando vem orientações que são totalmente inversas aquilo que o próprio grupo estadual já construiu nesses três anos e vem orientando vem trabalhando então deixo aí como uma sugestão de pauta que em algum momento a gente ocupe aí meia hora da reunião da comissão para que o grupo estadual possa estar presente e apresentar tudo que vem trabalhando inclusive hoje à tarde né Ney nós temos uma reunião técnica com todos os municípios da IME Noroeste e a gente já tem mais seis reuniões técnicas agendadas para tratar exclusivamente da escuta especializada inclusive eu vou repassar a deputada Marlene os próximos encontros que nós teremos se o grupo alguém do grupo quisesse participar conosco inclusive para para poder acompanhar qual tem sido a orientação nesse sentido acho que seria bem importante assim porque às vezes as informações que chegam os municípios são totalmente dispersas né e inversas daquilo que o próprio grupo estadual vem construindo então já iniciando dizendo aí que nós temos um longo trabalho eu vou depois mandar para vocês também para o grupo sistematizado tudo que a gente já produziu no grupo sobre a escuta especializada desde documentos vídeos enfim tá que é composto pela CCT pelo CETA pela SDS pelo MP e pela FECAM tá então da escuta especializada é isso nós temos também a gente participa e tem aqui no estado um grupo de trabalho que trata exclusivamente coordenado aí pelo doutor João e pela Débora né pelo MP sobre os conselhos tutelares né em Santa Catarina onde a gente produziu inclusive em 2018 esta orientação técnica unificada no estado de Santa Catarina a primeira orientação técnica unificada que trouxe vários elementos que eram os grandes elementos de gargalo junto aos municípios talvez ela não tenha ficado 100% mas eu posso dizer que ela ficou 90% porque o único item questionado deste material foi o capítulo 10 que trata sobre aquela questão que a doutora Patrícia trouxe né que é o gargalo de quem vai estar né nessa representação da criança e do adolescente quanto da delegacia enfim algumas questões que a gente não conseguiu vamos dizer assim consensuar num pequeno grupo né mas que a gente está à disposição sempre de discutir então inclusive esta orientação técnica decada a gente gostaria que vocês colocassem como palca para a gente poder reproduzir a segunda edição na época a FECAM custeou a impressão dessa cartilha que nós entregamos era início de gestão em 2018 né nós entregamos uma cópia para cada conselheiro tutelar e mais algumas cópias para gestões municipais para procuradoria dos municípios então é um material que ele está pronto né ele está finalizado ele foi qualificado e melhorado no capítulo 10 né pelo grupo de trabalho então já está 100% aí para a gente poder produzir a segunda edição isso também vai contribuir né Gilberto Gilberto que está aqui acompanhando representando a CCT vai contribuir nessas próprias questões favoráveis a própria questão da operacionalização do conselho tutelar junto aos municípios também é outro dia nós também editamos um parecer jurídico da FECAM que foi inclusive com a participação da CCT e da Neyren aí da STS sobre a questão do MP também sobre a questão do pagamento do INSS né quando esses conselheiros são afastados para mais de 15 dias era sempre um debate no município se quem custeava era o município era o INSS eles acabavam muitas vezes descobertos quando ficavam doentes ou afastados por licença maternidade enfim então a gente conseguiu também construir já essa orientação jurídica também trabalhamos um outro grupo de trabalho sobre acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Santa Catarina tanto institucional quanto familiar hoje é o dia internacional do acolhimento familiar o nosso grupo de trabalho inclusive eu vou compartilhar com vocês também produziu aí várias lives em 2020 e produziu uma orientação técnica para a implementação dos serviços de família acolhedora nos municípios e também é um documento que a gente demandou a Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer uma impressão desta orientação técnica essa a gente não chegou a imprimir a gente produziu em 2020 deixou disponível somente em PDF e também fazer aí um trabalho de sensibilização para que a gente consiga avançar na implementação dos serviços de família acolhedora que é o primeiro serviço a ser acessado na garantia de direitos de crianças que precisam de proteção por alguma medida protetiva de acolhimento e Santa Catarina é o estado que mais trabalha com serviço de família acolhedora no Brasil proporcional ao número de municípios e também temos o primeiro e único serviço regional de família acolhedora que é o único serviço que onde a equipe técnica atende o município da Escurra Rodeio e Apiúna e que é uma saída para os municípios menores que acabam tendo que custear também esses serviços de alta complexidade então num outro momento também eu acho que a gente pode trazer aqui esse serviço regional de Ascurra e Uner Rodeio para que a gente consiga conhecer e disseminar tanto aqui no nosso estado quanto no Brasil e assim estamos há muito tempo realizando várias rodas de conversa reuniões técnicas lives fizemos tanto presencial antes da pandemia eu e a FECAM na época e o doutor João o MP fizemos 16 rodas de conversa presencial em todas as regiões do estado para tratar sobre o serviço de família acolhedora em 2020 a gente fez todas virtuais mas a gente está tendo uma adesão super significativa inclusive das famílias adolescentes enfim e ainda temos um grupo de trabalho para finalizar em função do horário sobre a questão dos fundos especiais então do FIA em que esse ano a gente lançou mais uma vez a campanha onde nós cedemos gratuitamente a todos os municípios as marcas as logos para essa campanha que eu acho que talvez a comissão poderia abraçar essa campanha a comissão fazia parte do grupo de trabalho só que acabou não acompanhando nesse último ano as reuniões então acabou ficando de fora mas foi feita pelo Luciano Martins um artista plástico aqui de Floripa gratuitamente e colocamos à disposição de todos os municípios então eu penso que algumas ações que os grupos já estão fazendo a gente poderia listar e repassar para a comissão e a comissão abraçar junto conosco porque tem muitas questões que já estão produzidas que já estão sendo feitas e que os outros órgãos poderiam participar junto conosco também inclusive o MP a psicóloga Daphne ela também fez um pouquinho na linha do que o doutor doutor meu Deus agora me deu um branco no nome do doutor meu Deus o doutor da OB me deu um branco no nome dele Enio o doutor Enio comentou do questionário foi feito também um sobre os conselhos tutelares em Santa Catarina toda a estrutura dos conselhos tutelares o MP a Ana Soraya que conduziu esse trabalho do questionário então nós temos um diagnóstico atualizado do ano passado com todo o doutor João também está aqui com todo um diagnóstico da estrutura dos conselhos tutelares em Santa Catarina eu acho que era importante trazer aqui para a comissão e um outro questionário conduzido pela Daphne sobre a implementação da escuta especializada que também foi respondido por mais de 250 municípios a gente tem conseguido um bom número de coleta através da FECAM e das associações de municípios então eu acho que esses dois diagnósticos é importante em um dado momento a gente trazer aqui para a comissão também da estrutura do conselho tutelar e da questão da escuta especializada também eu acho que em resumo é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo que não é da FECAM é de um grupo de trabalho estadual alguns grupos coordenados pela FECAM outros coordenados aí pela SDS pelo MP mas todos voltados à questão da infância e adolescência é isso obrigado está fechado obrigado Janice eu fecho e abro aqui não esqueci mas eu acho que a participação da FECAM ela é muito importante em qualquer ação que a gente venha a implementar nos municípios a participação da FECAM é fundamental porque vocês estão na base vocês conversam tem a parceria com os municípios trabalham chegam nas prefeituras chegam nos municípios com condições de conversar de capacitar de formar enfim eu acho que isso é muito importante vão ser parceiros extremamente importantes nessa nossa nesse nosso grupo de trabalho também para finalizar vou passar para o Wilson Ney que é assessor técnico da comissão de educação aqui da casa presidido pela deputada Luciane que hoje não pode participar e que também é fundamental porque a integração das comissões aqui na casa também são fundamentais para que a gente consolide as nossas ações e trabalhe integre as ações porque nenhuma delas elas não podem ser separadas então Wilson Ney passo para ti para passar um pouquinho do que a comissão de educação também vem fazendo nesse sentido então boa tarde a todas a todos um bom dia boa tarde só justificar de forma antecipada a deputada Carminati está em voo de Chapecó para Florianópolis então por isso não pôde estar presente mas ela parabeniza a ação da deputada Marlene e nessa direção traz alguns apontamentos assim bem importantes que vão ao encontro do que já foi inclusive dito aqui da importância da escola da educação para esse processo de proteção dos direitos quem atua dentro da escola sabe da importância que tem a escola para o desenvolvimento da comunidade para o desenvolvimento das políticas dentro de uma comunidade e não precisa de uma lei para dizer que a educação é essencial para quem está com o pé na escola sabe dessa importância né e aqui foi demonstrado aqui na fala de todos dessa essa importância dessa relação da educação com os direitos humanos com o direito da de defesa das crianças do adolescente e tantas outras ações que são desenvolvidas pelas entidades que estão aqui colocadas é só a deputada então traz aqui para para a pauta né essa essa relação né que perpassa aqui por um conjunto de diálogos que são estabelecido que é estabelecido né entre os entes federados entre as entidades aqui em Santa Catarina nós temos diversas ações que convergem para essa iniciativa também né aqui dito inclusive pelo doutor Bottega que é o monitoramento do plano que converge várias entidades e que tem sim produzido avanços significativos né a exemplo do da ação que se quer aqui com essa com essa iniciativa da deputada Marlene só chamar atenção então é para dois debates que estão acontecendo na Assembleia Legislativa que são importantes e que convergem aqui nessa nesse debate que é a implementação da lei federal né de trazer técnicos da área da assistência social e do serviço social dos psicólogos e serviço social para dentro da escola né eu acho que esse debate é importante também que seja acompanhado por esse grupo né na medida que são profissionais importantes né o debate do homeschooling que está na LESC também acho que é importante também trazer para a pauta desse coletivo aqui na medida em que coloque em questão o papel da escola né e por fim deputada Marlene várias ações várias falas aqui apontaram para para a importância que é o compartilhamento dos dados mas queria trazer para além dos dados que também entendo que é muito importante compartilhamento de iniciativas de ações né que várias pessoas foram pontuando algumas iniciativas aqui e ali e que eu acho que são fundamentais né para que a gente possa ver as ações que já estão sendo feitas porque que existem desafios a gente sabe né mas é a partir dessas da expertise do capital humano que a gente já possui nas entidades né e aqui queria chamar atenção para a importância que é chamar os profissionais da educação né na medida em que a gente entende que a escola é importante chamar os profissionais da educação para esse debate também né e e a fala de muitos aqui foi apontando para para essa relação já existente então trazer para esse debate as experiências né que já são já são desenvolvidas também é algo muito importante mas quero agradecer aqui a oportunidade e me deixar me colocar também à disposição muito obrigada a deputada Luciane é uma parceira e já atua nessa área muitos anos e me inspiro muito nela no trabalho porque ela o faz com muita responsabilidade e competência eu não sei se alguém quer fazer ainda alguma consideração aqui antes da gente ir para os encaminhamentos finais tem alguém que queira fazer alguma observação aí eu vou senão já vou propor aí os encaminhamentos finais para a gente já 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 são meio de meia agora então já já avançamos bastante hoje mas se ninguém se ninguém quer falar eu acho que só vou colocar aqui a minha opinião primeiro dizer que na verdade a iniciativa ela foi minha mas é uma ação da comissão de direitos da criança e do adolescente acho isso isso é muito importante é institucional é a casa participando de um de um grupo de trabalho através de três comissões representantes de três comissões importantes dessa casa demonstrando a nossa a nossa preocupação a nossa responsabilidade também o nosso compromisso o nosso comprometimento com essa com a garantia dos direitos da criança e do adolescente em tudo que isso significa começando por essa por uma reunião como essas de compartilhamento de experiências de informações de dados de desafios talvez isso seja o nosso o mote maior desse grupo é os desafios que a gente tem pela frente com base utilizando todos os avanços que já se conseguiu mas fica muito claro que a gente tem muitos desafios pela frente desde a conscientização da própria sociedade da família e da comunidade escolar como um todo mas principalmente da sociedade como um todo o que isso significa do básico o que efetivamente são os direitos da criança e do adolescente como é que eles se traduzem no dia a dia na prática e como é que você como é que nós reconhecemos esses direitos como é que nós respeitamos nós enquanto sociedade respeitamos esses direitos como é que nós enquanto instituições e aqui falo da Assembleia Legislativa também fazemos a nossa parte para garantir que esses direitos sejam sejam colocados em prática desde desde a infância mesmo e depois na adolescência em todos os aspectos como disse a doutora Patrícia desde a questão do direito da criança e também das crianças que têm as crianças que têm os seus direitos violados através de violências mas também aquelas que são que cometeram algum tipo de violência algum tipo de infração e que precisam do Estado porque não tiveram o Estado até então o olhar do Estado o apoio do Estado e também como disse acho que acharam aqui das crianças que são que estão em abrigos também então tem muita coisa para a gente trabalhar para a gente discutir foi uma discussão extremamente rica uma reunião muito rica acho que a gente precisa aprofundar as discussões quem sabe mas aí uma coisa para a gente discutir para frente a gente pegar um dia e cada um que cada um possa realmente colocar aquilo que faz com mais tempo para que todos nós possamos de alguma forma contribuir para a atuação de cada de cada instituição de cada órgão para que cada um de nós individualmente ou independente no âmbito da sua competência possa fazer o seu trabalho melhor mas eu acho que acima de tudo talvez o nosso maior avanço mesmo seja isso que todo mundo falou aqui o compartilhamento das experiências das informações e a partir disso a gente conseguir realmente consolidar essa rede de proteção e fazer melhorar a abrangência do nosso trabalho e fazer aquilo que efetivamente tem que ser feito pela sociedade como um todo e pelas instituições que é garantir os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes de forma integral os desafios são grandes mas a gente está aqui para dar um passo de cada vez eu acho que já fizemos uma grande coisa que foi participar cada um de nós desse grupo e agora a partir disso construirmos pontes e caminhos para buscarmos o fortalecimento desse grupo eu queria de forma prática aqui sugerir e aí com base no que foi falado aqui também algumas ações então a primeira para que a gente realmente possa melhorar o orçamento do Estado incluir aquilo que as prioridades que são realmente as mais importantes as mais urgentes no orçamento do ano que vem por exemplo e a deputada Luciane também faz parte da Comissão de Direitos aliás da Comissão de Finanças e aí nós vamos poder brigar por mais recursos dentro da comissão mas nós precisamos a gente não vai conseguir isso a gente não vai conseguir colocar um valor ideal e para isso mais alguma coisa com certeza eu tenho certeza que a gente vai avançar para isso a gente precisa estabelecer prioridades ver onde é que a gente tem as maiores o maior déficit as maiores carências então é muito importante que realmente cada órgão encaminhe para nós esses dados os dados que foram apresentados aqui mas também as maiores carências para que aí a partir disso a gente busque estabelecer algumas prioridades que daí a comissão depois encaminha e a gente pode eleger as prioridades e aqui eu também estou só colocando o que eu penso e aí a partir de e vocês também colocam o que vocês pensam mas para ser bem pragmática que a gente tem alguma forma de colocar de priorizar as ações para que no orçamento do ano que vem o mais importante é que a gente tenha não sei recursos para garantir determinada ação e aí depois a gente define isso e já briga por isso na comissão a segunda questão então para isso a gente aguarda então que cada entidade cada órgão encaminhe os seus dados para a gente compilar por aqui pela comissão a campanha institucional a gente vai encaminhar também para vocês uma proposta de documento a ser encaminhado para o presidente da casa então a primeira coisa seria isso encaminhar para o presidente da casa para ele autorizar ou não mas eu acredito que sim uma campanha de conscientização da sociedade e aí a gente define depois qual seria o formato qual é o conteúdo mas nesse primeiro momento ter essa ter essa disposição da Assembleia Legislativa no sentido de de arcar com os custos dessa de uma campanha como essa né então encaminho para vocês submeto a cada um de vocês para que vocês também nos nos contribuam inclusive para melhorar o conteúdo desse desse documento e a terceira questão que eu queria também submeter a vocês é ver qual a regularidade a frequência das nossas reuniões se a gente faz quinzenal se a gente faz mensal não sei se a gente define isso aqui ou depois vocês votam também pode ser também pelo chat que vocês já colocam o que vocês pensam e qual seria o melhor dia se é na segunda-feira e aí a gente acho que é um horário bom na segunda-feira nesse horário mas aí a gente vota aí e opta pelo que a que a maioria definir eu acho que é nesse nesse primeiro momento eu acho que seria isso e aí depois a gente pode estabelecer outras prioridades discutir já na próxima reunião também é colocar um eu submeto a vocês também a pauta da próxima reunião e aí a gente define e esperamos sempre as contribuições de vocês para a gente para as nossas reuniões serem cada vez mais ricas mas também com resultados práticos acho que nessa primeira se a gente conseguir fazer isso aí para a próxima reunião nós já já teremos um avanço bastante grande e quem sabe quem sabe não e também acho que a gente poderia fazer um documento para a secretaria para o governo do estado aliás com relação àquele decreto para permitir a atuação do PROERD se vocês entenderem que isso é importante acho que com essas quatro ações a gente já já tem bastante coisa para fazer até a próxima reunião vocês concordam acham que pode ser por aí ou tem alguma sugestão bons encaminhamentos penso que é isso aqui já estão já tem algumas pessoas dizendo que a reunião pode ser mensal mas aí vocês acham que o ideal é para a gente agilizar aqui a reunião cada um coloca no chat depois o que acredita que seja melhor e aí depois a gente define pela maioria pode ser? então gente muito muito obrigada pela participação foi uma reunião vou dizer para vocês que foi uma aula realmente é a gente vê que tem muita coisa a ser feita muito trabalho a ser feito mas acho que é por aí vamos vamos avançando por etapas e cada um fazendo a sua parte e consolidando esse nosso grupo eu tenho certeza que a gente pode contribuir bastante e eu quero dizer para Janice Janice eu vou precisar sem dúvida nenhuma a gente nós da comissão aqui vamos precisar de muita ajuda de muita parceria o que não falta é disposição e vontade de trabalhar e de fazer a nossa parte mas sem dúvida é um trabalho conjunto e cada um com a sua contribuição vai fazer com que esse grupo de trabalho tenha resultados concretos resultados efetivos tá bom? um abraço a todos muito obrigada mesmo e uma excelente semana para todos e até a próxima reunião um abraço um abraço